Quem é que pode dizer não quando ele diz que sim? Quem é que pode impedir quando Deus resolve agir? Basta só uma palavra da sua boca sair Sua matéria-prima era o nada e do nada tudo passa a existir Com apenas um olhar ele faz chover Com um sorriso apenas faz o sol aparecer Ele tem todo o poder e se preciso for Ele para sol e lua e no mar abre uma rua e te faz um vencedor Quando ele faz ninguém consegue desfazer Quando ele manda até o inferno tem que obedecer Quando ele abre ninguém fecha, quando fecha ninguém abre Ele pode, ele é Deus e tem todo o poder Hoje ele muda tua vida, pode acreditar E as muralhas que te cercam Deus vai derrubar O controle está nas mãos de quem tem todo o poder Crenha você é escolhido pra vencer Com apenas um olhar ele faz chover Com um sorriso apenas faz o sol aparecer Ele tem todo o poder e se preciso for Ele para sol e lua e no mar abre uma rua e te faz um vencedor Quando ele faz ninguém consegue desfazer Quando ele manda até o inferno tem que obedecer Quando ele abre ninguém fecha, quando fecha ninguém abre Ele pode, ele é Deus e tem todo o poder Hoje ele muda tua vida, pode acreditar E as muralhas que te cercam Deus vai derrubar O controle está nas mãos de quem tem todo o poder Crenha você é escolhido pra vencer Quando ele faz ninguém consegue desfazer Quando ele manda até o inferno tem que obedecer Quando ele abre ninguém fecha, quando fecha ninguém abre Ele pode, ele é Deus e tem todo o poder Hoje ele muda tua vida, pode acreditar E as muralhas que te cercam Deus vai derrubar O controle está nas mãos de quem tem todo o poder Quem é você escolhido pra vencer 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 Pra vencer Pra vencer